Olá, boa noite, tudo bem? No Influenciadores de hoje nós vamos conversar com um peruano que escolheu o Brasil para fazer carreira na medicina. Hoje ele é um dos mais renomados cirurgiões cardíacos do país. Sim, ele é influenciador, ele é Juan Merria e conversa conosco daqui a pouco aqui na TVC. O Influenciadores está de volta para conversar com um peruano que há mais de 20 anos está no Brasil. Mas foi no Peru, na Universidade Nacional Maior de San Marcos, na capital Lima, que ele se formou em medicina. Aqui ao meu lado o cirurgião cardiovascular Juan Alberto Cosquielo Merria, 56 anos, casado, pai de dois filhos e hoje coordenador cirúrgico da unidade de transplante cardíaco do Hospital de Messejana em Fortaleza. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo ao Influenciadores, doutor Juan. Eu que agradeço o convite, muito obrigado por essa oportunidade de ter a possibilidade também de exteriorizar, explanar, expressar alguns conceitos, principalmente sobre a doação de órgãos, transplante cardíaco e esse regulismo todo que significa fazer uma coisa complexa num momento e num país onde as coisas às vezes não são tão simples assim. Hoje o senhor é um dos mais renomados cirurgiões cardíacos em atuação no Brasil. Mas o que fez o senhor, doutor Juan, trocar há 20 anos o Peru pelo Brasil? Por que o Brasil? Para um jovem daquela época, o Brasil representava um modelo que poderia e estava dando certo. E de qualquer forma, uma situação política e social do meu país, naquela época, no meio de uma guerra civil, fazia com que os jovens tentassem procurar uma saída no que diz respeito às suas vidas profissionais, pessoais, familiares. A expectativa que um jovem tem em relação às possibilidades reais dentro de um país, dentro de uma conotação política, são determinantes. E quando acontecem essas situações das migrações, hoje em dia, na Europa, nos Bálcãs, na África Settentrional, no Mediterrâneo ou aqui mesmo na América Latina, na situação Venezuela, eu me lembro da situação que nós passávamos em Lima, no Peru como um todo, na década dos 90. Então, foi uma decisão, até porque o pessoal que voltava de São Paulo, da minha especialidade, era um modelo de sucesso. Então, a gente queria, jovens, queria ter o sucesso que esse colega que estava voltando para o Peru, né? Se espelhava dessa forma. E eu, quando cheguei em São Paulo, morei cinco anos em São Paulo, durante meu treinamento em cirurgia cardíaca no Hospital do Coração, com o glorioso doutor Adib Jateni, doutor Luiz Carlos Vento de Souza, a geração... Adib Jateni, para quem não lembra, para quem está em casa, médico, professor e ex-ministro da saúde. Isso, ele foi um dos... e é um dos brasileiros mais reconhecidos na história da cirurgia cardíaca e da cardiologia mundial. Então, eu tive a sorte de chegar a um lugar onde, no meu entender, 30 anos depois, eu posso dizer com toda certeza que era aquele Brasil que deu certo. Então, eu fiquei impregnado, fiquei... Eu acho que o meu DNA se modificou, de alguma forma, na tentativa de fazer as coisas bem feitas, com erro zero, com respeito aos pacientes, atenção personalizada e uma cobrança por resultados, que era o que nós recebíamos naquela época. Então, por que chegamos aqui em Fortaleza? Pela dificuldade, primeiro, de voltar ao meu país. A conotação política era muito forte. Quando o senhor se formou, o senhor não pensou, então, em regressar? Não pensou em regressar ao Peru? Sim, com certeza. Pensou? A primeira coisa era terminar meu treinamento e voltar. Mas, existiram situações reais de confronto interno que me fizeram... Algum dia eu vou escrever sobre isso, tenho a certeza que me fizeram optar por ficar no Brasil. E foram meus colegas da residência, daquela época, do treinamento que fizemos, durante todos esses anos, em São Paulo, no Hospital do Coração, da Associação Sanatório Síria, liderada pela professora de Vigiatene, doutor Luiz Carlos Vento de Souza. Eles seriam do Nordeste, só do Nordeste. Então, quando eles voltaram, quiserem completar um grupo com o perfil que nós tínhamos feito em São Paulo. Então, eu fui convidado para juntar-me a eles, que eles estavam fazendo uma nova tentativa, uma nova ideia, um novo conceito de cirurgia cardíaca. Estou lhe falando, né? Do ano dos 90, 94, 95. E foi muito interessante, porque nós estávamos com a cabeça focada em tempo de treinamento que tínhamos feito em São Paulo. Foi em São Paulo que o senhor confirmou, digamos assim, sua paixão pela cirurgia cardíaca? É claro, eu já vim com toda essa intenção. Eu tinha feito a cirurgia cardiotorácica no meu país, a cirurgia geral, de uma forma. Mas observava que naquela época, Lima, sendo uma capital importante na América Latina, não estava nas condições que precisava muito mais, principalmente nas cardiopatias congênitas, no atendimento às cardiopatias congênitas. E se falava pouco ou nada do transplante cardíaco, daquela situação de poder resolver a fase avançada das cardiopatias degenerativas, tipo miocardiopatia dilatada, idiopática, hipertensiva. Chagas não tem muito lá no Peru. Mas essa fase avançada, insuficiência cardíaca, isso estava em aberto. Então a ideia era voltar para lá. Contribuir, ajudar a resolver uma série de problemas. Esse confronto social, essa conotação social que teve naquela época, me fez optar por aceitar o convite para vir aqui para Fortaleza, para o Nordeste do Brasil, uma região que me chamava muito a atenção e onde muita gente me conselhou de vir sim. Era uma época de um crescimento muito interessante dentro das capitais do Nordeste Brasileiro, que se destacava, se despontava. Existia uma reforma administrativa que todo mundo comentava em São Paulo. Então sim, isso me fez influenciar. Eu acho que 30 anos depois, eu não posso me queixar. Eu acho que fiz o certo. Foi assim então que o Ceará acabou, digamos, entrando na sua vida. O senhor lembra o que o senhor ouvia falar do Estado quando ainda o senhor se encontrava em São Paulo? Qual era a imagem que se tinha do Ceará naquela época? Nós estávamos num centro, como agora, 30 anos depois, onde os centros de referência em São Paulo recebem muitos pacientes da classe média do Nordeste. Muitos deles vivem praticamente, ou viviam naquela época, do fluxo dos pacientes de Recife, de Fortaleza, de Salvador, de São Luís, inclusive. Então, se nutriam. E então, os próprios profissionais, que eram os nossos mentores, os anestesistas, os cirurgiões, aquelas coisas, eram do Nordeste. Tinha chegado 15 anos antes, 20 anos antes que nós. Então, eram nordestinos que atendiam os nordestinos numa situação diferenciada de uma estrutura de um Brasil totalmente diferente à que existia nos seus locais de origem. Então, isso sempre me chamou a atenção. E outra coisa que me chamou a atenção foi a, me possibilitou entender o Brasil, foi estar dentro da política desde o início. Porque como o nosso chefe de serviço, o chairman da, o doutor Adiv Jateni, foi ministro duas vezes, né? Tanto com o Fernando Collor, quanto com o Fernando Henrique. Mas na minha época era do Fernando Collor. E então, se falava, se comentava, não vou falar se conspirava, mas se falava mal mesmo da situação, né? Imaginem, vocês não imaginam como é isso, uma sala de cirurgia, quando os cirurgiões estão operando, estão falando de tudo, né? E de política, então. Inclusive de política. Inclusive de política. Então, o homem era extraordinário. Era uma coisa assim que vocês não podem imaginar. A biografia do professor Adiv Jateni ainda está para ser escrita, mas se eu convive com ele cinco anos, ele era ministro, passava durante a semana em Brasília, e no final de semana voltava a São Paulo para operar no Instituto do Coração e no Agacor, que era o hospital privado dele. Então, tinha toda uma logística de esperá-lo, porque nos avisavam. Ele está, o avião está aterrissando em Congonhas. Ele está na 23 de maio. Já está entrando na Avenida Paulista, e nós entrávamos uma série de quatro, cinco equipes, simultaneamente, e começávamos a preparar os pacientes para ele operar na sequência. Então, nós começávamos a ter um treinamento de fazer as coisas rápidas e bem feitas. Então, e ele falava, e o que era muito interessante, isso aí sim, eu acho que posso deixar como registro para um jovem de outro país que está chegando imerso numa situação totalmente diferente. Para mim foi uma aula, porque ele, antes de fazer algum pronunciamento oficial, ele revisava as estatísticas, as cifras, os valores, os números, durante a cirurgia. Então, ele ia cooperando, ia comentando e repetindo as coisas. Então, a gente comecei a entender como funcionava o serviço público, o serviço privado, do que era uma Constituição de 88, e as coisas, as emendas que se esplendavam desde aquela época para o setor da saúde. Todas as conotações com o empresariado, aquelas coisas. Desde essa época que o professor Adib, foi a frase do ano, eu me lembro, na revista Veja, numa edição especial, que todo ano é isso aqui, que o orçamento do Brasil era feito pelas empreiteiras. Naquela época, meio que eu não conseguia entender como que funcionava isso, meio que caiu no vazio isso aí. Trinta anos depois, nós temos, eu acho que qualquer intelectual, pessoa que acompanha a realidade nacional, hoje isso aí realmente é uma afirmativa que ninguém pode negar. E aí o senhor resolve trocar São Paulo pelo Ceará. O senhor lembra exatamente do dia que chegou em Fortaleza? Eu cheguei um dia antes do jogo do Brasil, na Copa de 94. O Brasil ia jogar contra os Estados Unidos, em julho de 94. Então, todos os meus colegas que haviam estado comigo em São Paulo, que já conheciam, foram lá me esperar no aeroporto, cheguei com a família, era uma mudança, aquelas coisas. Mas, um ano e meio antes, eu já tinha vindo aqui para Fortaleza, tinha trazido a minha família. A mulher tem que decidir se vem ou não vem, aquela coisa. E foi muito interessante, porque foi um congresso, um hotel da Beira-Mar, aí meus pedei na Aldeota, e me levaram a passear em Morro Branco, Beach Park, aquelas coisas. Eu falei, é aqui que eu quero ficar. Não tem jeito aqui, né? Só anos depois, quando estava estabilizado e estabelecido aqui, eu consegui a outra parte, né? Fora aquele showroom que temos na Aldeota e ao redor, né? Do que é realmente a realidade de uma capital no Nordeste Brasileiro. O senhor chega ao Ceará no ano de 1994. E o que acontece anos depois, exatamente em outubro de 1997? Bom, isso foi um preparo, né? Em 97, quando fizemos o diagnóstico, todos nós jovens, do que poderia e deveria ser feito com a força e vontade do vigor dos 30 e poucos anos, entendíamos que a gente precisava cobrir todo o espectro que a nossa especialidade tem, que vai desde as cardiopatias congênitas, o tratamento da doença coronariana, os problemas valvários que aqui no Nordeste ainda existem, como se conhece lá da febre reumática, necessidade dos marca-passos como estimulação artificial e também o tratamento da fase final de todas essas doenças cardíacas, que é o transplante cardíaco. Interessante que quando eu cheguei, todos eles foram me receber, né? Todos eles muito amigos, era uma coisa que a gente gostou muito. Era a época que você chegava e dava um chapeuzinho lá no aeroporto antigo, aquela coisa, né? Antigo terminal de passageiros de Fortaleza. Isso. E eu perguntava, e aí quem que vai fazer as coronárias? Não, o mais antigo, que já estava estabelecido aqui, só mais conhecido, aquelas coisas, tudo bem. E as válvulas, quem que eu vou operar o outro? Não, deixa comigo, que eu já estou conversando com o pessoal para organizar. Aí outro, meu colega, que me convidou diretamente, disse, não, deixa comigo as cardiopatias congênitas, os meninos, que eu já estou organizando, aquelas coisas. Marca-passos o outro. Sim, falei, o que sobrou para mim? Só sobrou o transplante cardíaco, né? Então, disse, Juan, deixa a besteira, desculpem a expressão. Isso aqui vamos ter que fazer ainda, o arroz com feijão para poder contribuir, para poder isso aqui. Mas se eu fiquei já desde aquele dia que eu pensei, no dia da mudança aqui para Fortaleza, disse, não, temos que começar a pensar no transplante cardíaco, temos que dar essa contribuição para poder fechar esse espectro de patologias, de doenças que ainda não são contempladas. Bom, em 20 anos depois, estamos aqui conversando sobre transplante cardíaco, tanto em adultos, conosco, em crianças, com meu colega Valdester, né? O doutor Valdemiro, que tomaram conta desse segmento. E eu fico muito sensibilizado por isso. Juan Merria, médico peruano, que há mais de 20 anos adotou o Brasil. Nós voltamos a conversar com ele daqui a pouco, aqui no Influenciadores, na TVC. A gente volta já. A gente volta já.